É fácil, é, 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 igual contar a estrela no céu Me contar o meu gatinho é fácil, é, 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 igual contar a estrela no céu Me contar o meu gatinho Isso que é forró papai, é pressão Voltar no doce Volta de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caiu na conta e eu dou conta do recado Ontem foi o meu evento, ontem foi E só não ficou na ressaca não Avião acabou de pousar, trazendo a gata Hoje tem festinha na fazenda Aqui tem dinheiro é pra rasgar E não é pouco não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro, oh, a gente tem conta por hora E não vou cabeça de boi Sou fazendeiro, oh, eu tô gastando e luxando Já nasceu mais um dez mil É fácil, estrela no céu Me contar o meu gatinho é fácil, é, 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 igual contar a estrela no céu Me contar o meu gatinho Isso que é forró papai, é, igual Hashtag Diego31 O top da mídia Volta de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caiu na conta e eu dou conta do recado Ontem foi o meu evento, chama que é pressão E só não ficou na ressaca Avião acabou de pousar Trazendo as gata Hoje tem festinha na paz em dar Aqui tem dinheiro é pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar como é que tá Sou pazendeiro Eu tô gastando em luxão Tá nasceu mais um décimo Sou pazendeiro A gente conta por hora E não a canga Sou pazendeiro A gente conta por hora E não a canga É só depois Sou pazendeiro A gente conta E já nasceu mais um décimo É pra bater no calentão Bora menino A moção é o Sinapã A moção é o Sinapã É piseiro bom É piseiro bom Piseiro bom pra você É piseiro bom É piseiro bom É piseiro bom Piseiro bom pra você 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 E vem dançar Piseiro bom pra você Piseiro Piseiro bom pra você 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 Piseiro bom pra você